Olá, meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Fonsetti, faço parte da Expedição Viajando Todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui na cidade de Nossa Senhora Aparecida, no interior do Sergipe. Nessa cidade aqui, acontecem os festejos de 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, que reúne mais de 100 mil peregrinos nesses festejos. Nós vamos fazer umas imagens da era aqui e você vai adorar. Vem comigo! O nome da cidade é uma homenagem à padroeira da cidade. A CIDADE NO BRASIL Em Cavalcante, algumas pessoas já estavam estabelecidas desde o final do século XIX, entre elas Cavalcante, grande incentivador da cultura do algodão e principal responsável pelo desenvolvimento do povoado. Elevado à categoria de município e distrito em 26 de novembro de 1963, desmembrado de Ribeirópolis. A instalação, entretanto, só ocorreu dois anos depois. A CIDADE NO BRASIL Como atrativos temos a Praça Pedro Barbosa, a Praça da Matriz, a imagem em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PEREGNAÇÃO DA PADroeira, no dia 12 de outubro, é uma das mais importantes manifestações de fé do Estado de Sergipe, reunindo mais de 100 mil peregrinos. A população em 2020 era estimada em 9.017 pessoas. No site viajandotodobrasil.com.br, você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade. Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados. E assim termina então o vídeo da cidade de Nossa Senhora Aparecida aqui no interior do Sergipe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, clique no sininho para poder receber as notificações para os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Um grande abraço, fico com Deus e até a próxima cidade.